O Museu Nacional do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira a descoberta de uma nova espécie de dinossauro muito raro. O animal era um bip de 100 dentes, de pequeno porte, com aproximadamente 1 metro de comprimento e 80 centímetros de altura, que viveu entre 70 e 80 milhões de anos atrás no Brasil. A espécie foi identificada após análise de fósseis encontrados no município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, entre 2011 e 2014, e o estudo sobre a descoberta foi publicado nesta quinta na revista Nature. Em nota, o Museu Nacional afirmou que este é o primeiro dinossauro bip de desprovido de dentes encontrado no país. De acordo com o diretor do museu, o paleontólogo Alexander Kellner, este é um dos dinos mais completos já encontrados no período Cretáceo brasileiro. O nome Bertasauro Leopoldinai foi escolhido em homenagem a Berta Lutz, cientista brasileira intimamente ligada ao Museu Nacional, e à Imperatriz Maria Leopoldina, esposa do Imperador Pedro I, por seu papel como promotora do estudo das ciências naturais. Obrigado. 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 Obrigado.